Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai apresentar uma coisa que vocês nunca viram. Meu computador do Darth Vader. Agora, Fabiano Neto falou alguma coisa. Oi, oi. Eu estou de Fred hoje de novo, só para lembrar para vocês que vocês têm que se inscrever no canal, dar o like, inscrever a gente em redes sociais e comprar nossos livros. Certo? Vamos lá, vamos ao brinquedo do computador do Darth Vader. Aqui, gente, eu também queria falar, vou se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, Twitter, Facebook e Instagram também. E agora vamos começar o vídeo. Como é que liga? Liga aqui, nesse botão. Agora eu vou apertar aqui, vamos lá. Dois. Nois. Agora... Você quer apertar alguma outra coisa não, para ativar? Não. Qual é o jogo? Carrinho. Ah, tá. Hoje é carrinho. Olha isso. Eu já sou muito bom nesse jogo. Eu já estou na oita... Oitava. Oitava fase. Oitava fase? Aham. Quer dizer que esse jogo tem mais de uma fase? Vai bater. Eu achei que ia passar para o rascar. É que você está vendo de lado? Está no meu rosto. Que musiquinha é essa? Essa é... Mozart? Acho que é Mozart ou Beethoven. Por que é que não é a música de Star Wars? Da, da e da. Engraçado que o reflexo da câmera fica em foco, mais do que a imagem da corrida. Você é isso aqui. Uhum. Aqui são os outros corredores. É isso daqui são os outros corredores que estão indo pela contramão. Ó, gente. Esse jogo é legal, ó? Uhum. Legal demais. Ó. Esse... Vocês acharem esse jogo legal, gente? Eu achei muito chato. Sério? Eu achei muito legal. Ah. Você desvia aqui, indo para fim ou para fácil. É até chegar na linha de chegada. Aqui o controle. Uhum. É melhor aqui embaixo, é mais seguro. Pode ser aqui também, ó. Uhum. É... Não sei se eu me faz. Eu preciso jogar assim. Sim. O que é que tem mais dentro desse jogo chato de corrida? Mais nada. Mais nada? O que são essas listas aqui? Essas aqui são outros... Outros jogos. Pois é. É que eu mostro todos. 29 Corrida. Ah, pelo menos mais alguns, né? Já que a gente está recebendo dessa empresa de brinquedo para poder mostrar o brinquedo, tem que mostrar que tem mais jovens do que esse. Não é? Não é mesmo. Recomendamos esse jogo. Nossa, a pessoa responde. Não. E você acha que vai ser a luta? Darth Vader ou Batman? Eu acho que vai ser Batman. No YouTube tem um vídeo dos dois lutando. Vader vence. E tem outro vídeo no YouTube que tem Godzilla contra Batman. Vocês acham que é Godzilla que vão vencer, né? Você é Batman. Batman vence até de Godzilla. É, Batman virou amigo de Godzilla naquele vídeo. Ah, tá. E converte Godzilla para ser amigo dele. É. É. É, você é muito bom nesse jogo. O jogo não vai acabar nunca. Não, não. Ele acaba. Vamos chegar na linha de chegada bem aqui? Tem linha de chegada? Aham. Mas eu vou demorar um pouco. Oh, o Freddy tá vindo te assustar. Ai, ai, gente. Eu vou aproveitar que tá esse jogo tão demorado pra falar que dos nossos livros... É, o livro Meteos e o Monstro da Internet agora tá disponível também em inglês no clube de autores. Meteos and the Internet Beast. Logo, logo eu vou postar um vídeo em que o Batman Neto vai narrar essa história em inglês também pra vocês aí se divertirem. Fiquem ligados no canal, se inscrevam, dê um like, recomenda, partilhem, digam-o quão bom é. Você tá rir de quê, menino? Tá chegando perto, Marinha. A gente vai chegar dali, ó. Bom. Oh. Não, de novo não. De novo não. De novo não. Tá, eu tô na nove de fase. Eu tô na nove de fase. Não, não de novo não, pelo amor de Deus. Agora quer que eu coloque piano? Dois, um. Dois, um. Piano é muito mais... Tô colocando aqui piano. Piano aí, ó. Ah, você vai tocar piano, é? E eu quero te dizer uma coisa aqui, uma mágica que eu sei fazer aqui. Mágica? É, quando você, ó, no final do vídeo, que é quando eu apertar nesse cá, vocês vão ver o que vai acontecer. Qual? Quando apertar nesse cá, vocês vão ver o que vai acontecer. É uma coisa legal demais. Tchau, tchau, tchau. Virou música eletrônica agora. Acabou? Ah, ele toca o que você colocou. É, eu vou na peça do K. Hum, a letra K toca a música que você acabou de compor. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você é um ótimo compositor de música de piano eletrônico. Agora eu vou colocar, sabe qual? Qual? Esse daqui eu vou colocar o 14. 14. O 14. Vamos ver o que é 14. É subtração. O 14 é legal. Seis menos um, 61. Não, pera. Seis. Sete. Você tem seis. Você tem seis, tirou um, fica quanto? Seis. Você tem seis, tirou um, ficou quanto? Que sorte que o balde não veio aqui procurar você, por você ter errado aquela conta. Seis menos um, sete. Quatro menos um, dá 18. Pera, pera. Tira quatro, três. Quatro menos três. Quatro menos três. Quatro menos três. Everybody's favorite subject. Math. Tira três, fica um. Hum, very good. Aparece a Lioda, ainda é um balde. Hum, very good. Deixa eu ver. Se eu tenho que oito. Não sei o que. Se eu tenho que oito. Vou colocar mais um. Não. Tem oito, tira um. Tem oito, tira um. Tira um. Bom. Hum, very good. He's your tiny commander. Você tem três, tira três, fica 18. Três. Uh-oh. Oh, três, menos três, tira três, três. Você tem três. Você tem três. Tirou três, você ficou com um? Não, tem três. 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 Tirou três, ficou com um? Zero. Zero. Oh, very good. Very good. Very good. Você ganhou oitenta pontos. Sim. Master Yogi. Master Yogi is very happy with you. Tá bom. Quatro, menos um. Você já fez essa? Tira um. Três. Um. 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 Seven. Minus seven. Tá bom. Tem sete aqui. Você tira sete. Fica. Zero. Um. Very good. Podia ligar esse treco aqui. Na verdade. Pra gente se despedindo, pessoal. Até a próxima vez. Tchau. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Ai, gente. Ai, depois. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Até o próximo vídeo. Agora dá um susto na galera. Tchau. 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 Tchau.